A casa é sua, Ter Saúde, no ITVC. Legal, hoje no Ter Saúde a gente vai tratar de um assunto muito interessante, a gente está acostumado a pensar que vacina é a única solução aí para o controle de pandemia, realmente é a única solução, mas você sabia que a prática de exercícios físicos podem potencializar a produção de anticorpos após você receber uma dose aí da vacina, ou as duas doses, pois é, quem diz aí, o estudo é um estudo publicado na revista Sports Medicine. Que show de bola, muito bom. O estudo diz também que uma pessoa que se exercita com frequência possui 50% mais chances de produzir mais anticorpos após a imunização do que um sedentário. A atividade física regular, de intensidade média a alta, pode potencializar a eficácia das vacinas. A gente vai conversar agora ao vivo com o educador físico José Augusto Dias, o nosso convidado de hoje, que tem estudado bastante a respeito de pesquisas como essas. Ele que já está aqui ao vivo com a gente, bom dia, Zé, seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. E eu já começo colocando justamente esse questionamento, né? Esse dado é uma novidade em meio a tudo que a gente tem visto recentemente. Qual que é a explicação científica dessa constatação? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos aí. Bom, é uma novidade realmente, né? A gente sabe que a atividade física ao longo dos anos, ela é vista de uma maneira mais estética corporal do que da saúde. E a pandemia veio para mostrar que hoje é uma questão de sobrevivência, você está fazendo atividade física regularmente. Esse dado, ele surgiu agora nessa revista Sports Medicine, né? Que é uma conceituada revista da área da saúde. Tem bastantes estudos referentes a vários tipos de assuntos, principalmente ligadas à atividade física, né? Nesse artigo, eles falam que eles fizeram teste com algumas pessoas que praticavam atividade física regularmente, essa atividade física, ela é do tipo moderado à alta intensidade. Essas pessoas, elas tiveram uma resposta imune melhor à doença, né? No caso da COVID, e também, depois de serem vacinadas, essas pessoas tiveram também uma eficácia melhor, né? Do seu sistema imune. Ou seja, ela potencializa a atividade física através do estresse que a gente causa quando a gente faz uma atividade nesse nível de moderado à intenso, vamos dizer assim. Ele causa um certo estresse onde o seu corpo, os seus... As suas moléculas, as suas células, os seus órgãos de defesa de imunidade, eles ficam mais alertas, né? Eles ficam como se fossem soldados preparados para uma guerra. Quando você faz atividade física regularmente, eles vão estar sempre ali prontos para uma batalha. E aí, quando você injeta essa vacina no seu corpo, eles estão prontos ali para lutar e criar mais força ainda, né? Então, eles ficam mais fortes, eles ficam mais poderosos ali e conseguem vencer e anular o patógeno estranho que está tentando entrar dentro do sistema ali. Então, na verdade, é uma adaptação sistêmica, né? Que a atividade física causa no corpo para que essa imunidade esteja sempre no limiar alto. É lógico que isso também existem outros fatores, né? Não basta só fazer atividade física intensa se você não está se alimentando direito, não está dormindo direito, se você não está se livrando de mal hábitos, como o excesso de tabaco, o excesso de bebidas alcoólicas, enfim. Então, não é um milagre também, né? É todo um contexto. É todo um contexto, é verdade. Mas, vem cá, José, e se a pessoa não recebeu a vacina ainda, mas ela já tem aí uma atividade física que ela faz de forma regular aí, o sistema imunológico dela é parecido aí com aquele da pessoa que já foi imunizada? Exatamente. O que que acontece, né? A gente sabe que a atividade física, ela vai ajudar bastante, né? A manter a sua imunidade forte, né? Porque a imunidade, ela pode ser fraca ou pode ser forte, né? Não existe imunidade alta e baixa, porque não dá pra mensurar, né? Então, o que que acontece? Não é tão eficaz, mas o seu corpo vai estar preparado pra ser esse patógeno, ele entrar dentro do seu organismo, esse sistema imune, ele vai começar a lutar um pouco mais forte. Você pode ter, vamos dizer assim, você não vai ter um ataque tão forte, não vai sofrer tanto com a doença, mas não quer dizer que supre a necessidade da vacina. Tanto que pra você manter a sua imunidade, ela forte e pra trabalhar bem, uma das prioridades é você estar com a sua carteira de vacina em dia, né? Além da atividade física, que é uma cartilha que todo mundo sabe, ó, atividade física, alimentação, sono regular e a carteira de vacina em dia, isso é essencial, entendeu? Então, a gente não pode dizer assim, olha, eu faço atividade física, eu estou imune como se eu tivesse tomado a vacina. Não porque o seu corpo ainda não contém, vamos dizer assim, o seu inimigo, ele é um inimigo que você não estudou ele. Então, os seus soldadinhos lá do seu sistema imune, não tá preparado, ele não tem uma estratégia pra combater ele ainda. Ele tá pronto, né? A gente vai ter algumas baixas ali, mas ele vai conseguir vencer. Então, a vacina também, ela vai dar, se a atividade física potencializa 50%, a vacina pode dar 60%, 70%, então você vai estar mais próximo de 100%. Na verdade, nunca chega a ser 100%, pode chegar a 90%, 99%, mas nada é 100%, como a gente já sabe por aí, né? Nessa vida, a gente não tem nada 100%, vamos dizer assim. Então, mas o seu corpo vai estar preparado pra estar lutando contra os problemas que pode causar, entendeu? E você vai ter danos melhores, vamos dizer assim. Então, numa guerra onde você poderia perder muito, você vai perder menos e vai conseguir anular esse vírus e criar um sistema de defesa e bloquear ele. Show de bola. Você já tá de tênis aí, né, Totó? Já vou sair vovô a pé pra casa hoje. Tá bom, já vai correndo. Vai andando não, anda assim, anda no shopping. Aliás, tô até antecipando um pouquinho a sua próxima pergunta, porque tem muita gente que acha que aquele futebolzinho de final de semana já tá valendo já, né? Que a caminhada ali em torno da lagoa já conta. Exato. Como é que a gente... Exatamente. Como é que a gente sabe, Zé, que a atividade física, ela tem ali uma intensidade de média a alta? Como é colocado nessa pesquisa? Isso, bom, existe uma unidade de medida que é pra... Ela é chamada de MET, né? M-E-T, que ele estima o gasto energético de uma atividade física, né? É um equivalente metabólico de tarefa. Então, a gente diz que a atividade, ela é intensa, se ela é moderada ou se ela é leve, de acordo com o gasto de energia que você tem na atividade. Por exemplo, uma caminhada é considerada leve, mas se eu usar esse mesmo percurso da caminhada e correr, eu posso colocá-la pra moderada. E quem vai me dizer isso é o tanto de energia que eu vou gastar, o gasto calórico que eu vou ter. E a gente sabe que pra você ter um aumento do gasto calórico, gasto de energia, você tem que realizar o quê? Trabalho, né? Trabalho cria energia, essa energia, ela precisa ser gasta e precisa ser renovada pra transformar em energia e continuar o trabalho, né? Então, o que que vai acontecer? Uma pessoa que faz uma caminhada, ela é considerada leve, ela não vai causar um estresse tamanho no seu organismo pra que o seu sistema imunológico, ele tente criar uma adaptação. Então, você tem que elevar essa atividade a um estresse um pouco maior, de moderado, um gasto calórico um pouco maior, um aumento de frequência maior, a ponto de fazer a ativação, né? Porque enquanto tá leve, o seu corpo, ele tá, vamos dizer assim, quando você tá em repouso, sentado, igual nós estamos aqui agora, a gente tá no nosso modo basal, né? Aqui a gente gasta uma caloria mínima pra manter o corpo vivo, os órgãos funcionando, o cérebro aí ativo, pensando. A partir do momento que você executa uma tarefa, o seu próprio corpo, ele começa a ativar alguns tipos de hormônios, o seu cérebro também, as questões de ficar alerta, algum tipo de estresse decorrente do que você está fazendo. E quando você acostuma a fazer uma caminhada, mesmo que seja periodicamente, o seu corpo já acostumou com aquilo. Então, você não causa esse estresse necessário pra criar uma adaptação sistêmica no seu sistema imune, entendeu? Então, você precisa aumentar isso daí. Então, uma atividade moderada, elas são chamadas essas atividades de corrida, natação, o futebol é considerado até intenso, dependendo do tipo de futebol que você tá fazendo. a não ser como que você esteja treinando esse tipo de futebol. E uma questão que é válida, atividade física regular é aquilo que você faz todos os dias. A Organização Mundial de Saúde fala, tem que treinar pelo menos cinco vezes por semana. Então, não basta um dia da semana você fazer algo extenuante ou intenso, é até perigoso pra você, porque o seu corpo não tá preparado pro tamanho, é repentino. Você tem que estar com o corpo preparado pra isso, entendeu? Então, não adianta fazer um dia ou outro, isso tem que ser regular, é igual comer. A comida, o sono, ela é regular, ela é diária e a atividade física também, entendeu? E aquela história, né, Ototal? O corpo da gente não sabe se hoje é segundo ou se hoje é domingo. Verdade. Todo dia é dia, a rotina é a melhor coisa. Aliás, uma coisa que o José falou sobre o sono, quando você faz atividade física, até o seu sono melhora. E o contrário também, o sono de qualidade auxilia também. Exato, todo mundo, né, entra na engrenagem aí. Bom, José, como é que você avalia aí que a pandemia serviu aí pro pessoal acordar aí quanto ao sedentarismo aí, que isso pode ser tão cruel quanto outras doenças? Ah, sim, né, essa é uma pergunta muito importante, né? Muitas pessoas ainda postam em redes sociais, né, que a gente não pode ser mais o mesmo, que tudo mudou. E a gente espera também que as pessoas se alertem quanto a isso. Já existe uma grande procura, né, das pessoas que estão sentindo isso, procurando atividade física, procurando os professores de educação física, né? Outra coisa importante de fomentar também é que quem vai colocar você dentro de um sistema de estresse para manter uma atividade física, vamos colocar assim, de moderada para uma atividade intensa também, o profissional de educação física, ele consegue fazer isso. Uma atividade intensa também, ela pode ser de 10 a 15 minutos, né, dependendo do organismo que você esteja trabalhando. Então, hoje as pessoas, elas estão tão preocupadas, né, que na verdade deveriam estar muito antes, mas esse alerta que a pandemia trouxe, você realmente está tentando tirar as pessoas aí do sofá, né, dessa vida de sedentarismo. A gente fala assim, que o exercício físico, ele é tão importante para a nossa vida, não só para a saúde, por quê? Porque ele muda a sua rotina, ele muda as suas betas, e ele é tão incrível que ele vai acabar mudando também a sua vida e a sua qualidade de vida, né? Essa questão que você disse aí é muito pertinente, né, a regulagem do sono através da atividade física, sim, ela regula, sim, entre outras coisas também. Outras doenças também, né, como diabetes, a hipertensão, várias outras, a gente poderia citar inúmeros benefícios aqui da atividade física. É que eu sempre lembro as pessoas, né, a cartilha todo mundo já sabe o que tem que fazer, agora tem que colocar em prática, né, sair do sofá e colocar em prática. Precisa de atividade física regular? Todos precisam. Se alimentar bem? Todos sabem o que precisa se alimentar bem, sabem o que precisa se alimentar e do que se alimentar. Sabe o que precisa de sono? Sabe o que precisa tentar fugir do estresse da vida, que é muito importante também. sair dos maus hábitos também, né, do fumo, do tabaco, do excesso de bebidas alcoólicas, enfim. Então, se a gente conseguir ir mudando isso aos pouquinhos, já já a sua rotina, ela muda e a sua qualidade de vida também, ela vem acompanhando, né. A gente tem relatos de várias pessoas que quando iniciou a pandemia e que ficou assustada com essa questão do sedentarismo e que o vírus estava implicando muito as pessoas que eram sedentárias, as pessoas começaram a mudar isso. e hoje, um ano depois, a rotina de vida delas mudou e a qualidade também. A gente tem várias pessoas que chegaram a relatar e agradecer aos profissionais de educação física, enfim, o pessoal da área, por conta dessa... de ter mudado a vida delas. Porque, na verdade, a atividade física, ela pode ser considerada como uma vacina e pode ser um remédio também. Em que aspectos eu posso dizer isso? Por exemplo, nós trabalhamos com profilaxia, que é antever a doença, né. Então, a gente já se previne da doença, seria a vacina. E quando a pessoa já se adoentrou também, ela precisa se recuperar, ela precisa da atividade física e a atividade física, ela entra como remédio. Aí, é uma outra forma de administrar esse exercício físico para essa pessoa para que ela volte ao estado normal dela. Então, de bola. Engraçado isso, né, Totó? O Zé colocou alguns vícios, né, como tabaco, bebida alcoólica, privação de sono, que gera um estresse, que você acaba viciando em dormir pouco. Mas o contrário, quando você começa ali, uma alimentação mais regular, atividade física, essas coisas também são viciantes. Exato. Você também entra ali numa rotina que quando você precisa, putz, hoje eu não vou conseguir treinar. Isso já sai da sua rotina, você já sente falta. Você não recebe aquela dose de hormônio que você está acostumado. Aquela endorfina de ar. Exatamente. Quando precisa ali sair, porque também se torna um vício, só que é um vício saudável. Isso mesmo. Zé, obrigada, viu? Obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço. Obrigada por esse bate-papo. E vou abrir para você, para as suas considerações finais, os seus contatos, onde a gente te encontra nas redes sociais. Fique à vontade. Tá, jóia. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar em nome dos educadores físicos, da nossa cidade, né? Isso é muito importante. Fomentar aquilo ao qual eu digo sempre, assim, não fui eu que escolhi essa profissão, essa profissão que me escolheu é algo que eu gosto de fazer, que eu amo, né? Tanto que as pessoas, quando eu disse que ia entrar na área da atividade física, as pessoas falam, ah, mas você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas o que a gente ganha é muito mais do que dinheiro quando a gente consegue salvar pessoas. e a gente veio no mundo para isso, né? Então, nós temos um trabalho ali na Academia Hardcore Gym, né? Trabalhamos com treinamento físico integrado, com musculação, treinamentos individualizados também, né? Sempre proporcionando a questão de qualidade física e saúde, né? Outra consideração que eu gostaria de fazer, que é isso que a Tati falou, nessa questão do vício bom, né? Que a atividade física nos proporciona, porque realmente o corpo, depois de um certo tempo, ele necessita, né? E o homem, ele nasceu para se movimentar. Então, nós precisamos criar uma rotina para que a gente necessite dela e ela só vai fazer bem para a vida da gente, né? E nas redes sociais, nós também estamos lá no Instagram, com o Instagram da Academia, que é Hardcore Gym TL, e no Facebook também. É só procurar a gente lá e esse mês a gente está com promoção para alunos novos, é só procurar nas redes sociais, entrar em contato, que a gente passa os planos lá para vocês. A demanda é muito grande, nós atendemos também com o número X por pessoas, de acordo com os decretos, né? Que esses decretos também, ele, da vigilância e do pessoal do comitê do Covid também, vem para assegurar também a importância, né? De manter o distanciamento, o número X de pessoas, para que a gente possa também cuidar da nossa saúde e da saúde do próximo. E é isso. E agradecer a vocês mais uma vez. Parabéns pelo espaço. Valeu, brigadão. Tivemos aqui o José Augusto Dias, que falou para a gente sobre a importância de fazer exercícios. Isso potencializa, inclusive, você que já tomou a vacina. Partiu? Bora treinar? Bora treinar agora. Agora vamos botar isso em prática aí. Obrigado, Zé. Tchau, Zé. Até mais. Valeu, tchau, tchau. A casa é sua. Volta daqui a pouquinho. A casa é sua. A casa é sua. A casa é sua.